Combra, insegna, combra Combra, insegna, combra Combra, insegna, combra Combra, insegna, combra S'pôpôs des mixtas, monaco, tu glee un astério E'cino, môno, ξèri S'pôpôs des mixtas, monaco, tu glee un astério E'cino, môno, ξèri Combra, insegna, combra Combra, insegna, combra Combra, insegna, combra Combra, insegna, combra Hoxépy, mi'anastato ses Vosho s'volochi, mi'anavpses Me dá a filhos Para encontrar alguém E me afixas Méssas as outras Cômbra, você é uma cômbra Combra, é uma cobrinha Combra, é uma cobrinha Combra, é uma cobrinha Me atravessas Me atravessas Pneira, pneira, pneira. 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 Pneira, pneira.